1, 2, 3... Todas as mãos abandonadas! Eles estão sequechando o navegamento! Você tem que chegar aqui agora! Eu vou encontrar algum lugar seguro. Eu vou chegar lá, mas eu preciso fazer um descanso primeiro. Morrison, eu estou indo para o laboratório para pegar aquele cat cat. Ficou-se, Lieutenant! Eu vou deixar você fora daqui! Há algo aqui! Algo grande! Algo! 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 Algo grande! Algo grande! Algo grande! Não! Algo grande! Algo grande! Eu vou pegar um peito e pegar um aeroporto! Eu vou esperar para você! Algo grande! Algo grande! Algo grande! Algo grande! Algo grande! Veja a armas! E aí E aí E aí O que é isso? 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 Os primos de escá Não, 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 não. Keep us steady. The Nomad, stand right. Hold on! I think it's working! Shit! They're all over us! Nomad, keep them off our sails! I got it! The shield's down! This is the tank cannon! Wax that thing! I thought you'd never ask! Beautiful! That's one down! Okay! I'm working on the second one! It's four of them! Cover us, Nomad! The second shield's down! Go on, Nomad! Take down that cannon! Keep on going with the tank gun! Got it! Nice shielding! Fuck! Fuck! Hang on! Nomad, it's gonna sink us! Take that fucking thing down! Okay, the hatch is open! Okay, the hatch is open! Use that son of a bitch! Arrgh! aghh! Aghh... No! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hold on. 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 O que é isso? Você não vai acreditar nisso, Payton. É um profissão. Ele está vivo? E se derrubar com o sonho dele. Parece que ele está dentro da espécieira. Segura a sua posição. Vamos voltar. Game completo. Devinzo créditos. Obrigado por assistirem. E até mais.